Apesar de estar erradicada do Brasil, a poliomielite volta a criar preocupação para as autoridades de saúde. É que o número de crianças sem a cobertura vacinal vem crescendo. Em Presidente Prudente, por exemplo, o Ministério da Saúde classificou o município como cidade de alto risco para o retorno da doença. Isso está ocorrendo no Brasil como todo, até por esse motivo o Ministério da Saúde tem a preocupação da reintrodução do vírus no país e realmente você fica sem saber explicar o porquê que essa cobertura está baixa. Porque quando você tem um calendário vacinal, uma vacina eficaz, uma vacina segura, não dá para entender por que os pais não estão levando seus filhos. Então nós temos uma baixa cobertura tanto na vacina da rotina, que dessa cobertura vem caindo, como na vacina da campanha também, que a gente não conseguiu atingir os 95%. A poliomielite é uma doença sem cura, mas é possível evitá-la. A vacina é segura e é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Não existe tratamento específico, assim como a maioria das doenças virais, não há um tratamento específico contra o poliovírus, para a poliomielite. Então o mais importante é a gente fazer prevenção. Como é que previne a poliomielite? Primeiro cuidados de higiene, então saneamento básico, esgoto e água tratada, higienização das mãos, higienização dos alimentos. E uma grande forma de prevenção que existe é a vacina. Então a vacina é extremamente eficaz contra a poliomielite, tanto que a poliomielite a gente praticamente não vê mais casos hoje em dia. E existem dois tipos de vacina. A vacina injetável, que no Brasil, no Programa Nacional de Imunização, é utilizada aos 2, 4 e 6 meses de idade injetável. E a vacina oral contra a poliomielite, a famosa vacina de Gotinha, do Zé Gotinha. Então ficou tão famoso e representa hoje todas as vacinas do Zé Gotinha, por conta da vacina oral da poliomielite, que é dada aos 15 meses, um reforço e depois um outro reforço aos 4 anos de idade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 200 infecções pelo vírus, uma resulta em paralisia irreversível. E entre os acometidos pela doença, de 5 a 10% das pessoas acabam morrendo. A gente diz que ela é uma doença, na maioria das vezes, oligosintomática ou assintomática. O que quer dizer isso? Produz pouco ou nenhum sintoma. Então, às vezes, a criança pode apresentar um quadro frustro, um quadro respiratório, como se fosse um resfriado, uma dor de garganta, ou nem apresentar nenhum sintoma. Porém, em algumas crianças, pode evoluir com uma forma mais grave, que é a conhecida paralisia infantil. Desde 2019, a cobertura vacinal da poliomielite tem caído em prudente, considerando que a porcentagem segura para manter a erradicação da doença deve ser igual ou superior a 95%. Enquanto que em 2017 e 2018 atingimos a meta, em 2019, 2020 e 2021, ficamos bem longe de atingir o objetivo. As crianças, mesmo que já tenham completado esse esquema vacinal, mesmo que tenham tomado todas as doses da vacina, todas as menores de 5 anos, têm que participar das campanhas e também nas campanhas é utilizada a vacina oral contra a poliomielite. A coordenadora técnica de saúde da Vigilância Epidemiológica ainda ressalta outra preocupação. A falta de interesse dos pais em imunizar as crianças. Você acaba não voltando para a poli, mas você também não volta para as outras também, como é o caso do sarampo, que você teve a reintrodução do sarampo, teve caso de sarampo. Então, não é só a poli, acaba sendo todas as vacinas do calendário que você acaba tendo uma queda nessa cobertura vacinal. Obrigado. Obrigado.